Diferente diz assim não, rapaz meu lar, levamos ele em centro de uma cumba, levamos ele em tudo, não aconteceu nada, mas só ele aceitar esse Jesus, tudo muda, nós também queremos, nós também queremos, e começou a vir, e começou a vir, e começou a vir, hoje minha mãe é pastora, você sabe né, hoje ela é pastora. o meu irmão que não morava perto de nós aqui da Minas, São Paulo disse, eu posso esperar aceitar Jesus também porque eu vi tanta testemunha o meu tio que era incrível dizia que nunca queria saber nem de crente rapaz, eu vou aceitar Jesus também eu fui no parada com essa pequena aqui fui na casa de uma tia minha crente aceitou Jesus e está vivo para a glória de Deus meus irmãos estão afastados mas eu digo que vocês nasceram no milagre então vocês vão ser milagre aleluia porque Deus não perde uma semente que é dele é verdade? Deus não perde uma semente que é dele pastor Nauro, por gentileza cadê o óleo? vem cá profeta, por gentileza Deus não perde uma semente que é dele pega o seu vem aqui coloque o som glória a Deus não, mas eu não fui pecar está na bataga sul e eu estava na raça estenda as suas mãos assim fica assim como você coloque nas suas mãos e coloca a bataga sul você tem a mão pra cá a bataga sul você tem a mão pra cá so é só para cá não